Período pré-eleitoral agitado em Criciúma, sexto colégio eleitoral e base política do vice-governador Eduardo Moreira, que já administrou a cidade, onde PMDB de Eduardo Moreira e PP progressista de Esperidiolmin vão estar juntos. É isso mesmo, são dois partidos que rivalizam, que se enfrentam nas urnas em Santa Catarina desde o início da década de 80, mas que vão estar juntos em Criciúma. E com detalhe, Amin e Moreira são desafetos, inclusive com contencioso no âmbito judicial. Mas, pelo visto lá em Criciúma, essa coligação está sendo vista até com uma certa naturalidade. E o que vem chamando mais a atenção é a briga da família Salvaro. O deputado Cleiton Salvaro, do PSB, vai disputar a eleição com a vereadora Tati Teixeira, do PSD, de vice. E Clésio Salvaro, ex-prefeito do PSDB, já sinalizou, vai para a disputa. Então, são dois Salvaros que vão se enfrentar. E eles estão brigando, neste exato momento, sobre a cerca do nome a ser utilizado na campanha e na urna eletrônica. Os dois querem se apropriar do sobrenome Salvaro. É uma briga que vai terminar na justiça. Aliás, justiça eleitoral que também terá que se manifestar. Se Clésio Salvaro poderá disputar as eleições ou se será alcançado pela lei da ficha limpa. Sous-titrage ST' 501 Obrigado.